Música A semana começou com a ação solidária no Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Uma parceria de diferentes instituições transformou o trote para quem ingressou no curso de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde em uma iniciativa para despertar a sensibilidade. Na quinta edição do Careca Amiga, os calouros tiveram os cabelos cortados pelas crianças atendidas no hospital. Alexia mudou o visual do Christian. Na carreira profissional provavelmente eu vou ter muitas experiências, mas essa eu acho que vai ser marcante, porque a gente ainda não tem experiência e tal, e vem aqui e vivencia uma outra realidade. Acho bem legal. A gente sempre vem quando o hospital convida para essas atividades, porque eu acho bem importante ela poder participar, enxergar o hospital também como um espaço de lazer, o lúdico, além do tratamento. Então é muito legal poder ver ela correndo e feliz aqui. Já a Laís aprendeu rapidinho e passou a máquina no cabelo do Marcelo. É muito lindo ver essas crianças aqui que já passaram ou estão passando por isso e saber que a gente pode ajudar nisso, sabe? É muito legal mesmo. E como foi? Muito legal. Hoje, Laís vem ao hospital apenas para acompanhamento, mas os últimos anos não foram fáceis. Passou por tratamento em 2014 e 2015, quando perdeu o cabelinho. Foi mais natural para ela do que para mim, do que para o pai. O pai quando chegou aqui se chocou. Ela disse, ai pai, cabelo é cabelo, daqui a uns tempos nasce de novo. Isso mostra para as outras crianças que é tudo uma fase, né? A doença vem, a gente luta com eles, batalha e estão aí. O exemplo maior está ela aí. Uma equipe de profissionais ajudou na finalização dos cortes. 15 calouros rasparam o cabelo e muitas estudantes deixaram mechas para a confecção de perucas. Trabalho da ONG Cabelaço, que participa da ação pelo quarto ano. Eu acho que o trote solidário, eu entendo que é a primeira oportunidade de eles terem uma empatia com os clientes, né? Então, eles na verdade estão fazendo uma situação que pode depois acontecer com as crianças e tu desmistifica aquilo, né? Em vez de ser uma coisa ruim, acaba sendo um evento assim gostoso, né? Pode se divertir também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto